Música Olá, muito bom dia pra você! Feliz segunda-feira, graças a Deus, mais um início de semana abençoado, feliz, de poder, em nome de Jesus. Que você levante, tenha ambições poderosas, que tenha foco, que você tenha certeza. Essa semana vai ser uma semana estrondosa na minha vida. Creia nisso, em nome de Jesus, como diz na palavra, crie, por isso declarei. Então declare aquilo que você quer e persiga. Busque seus sonhos, seja o melhor que você pode, em todos os lugares que você for, e deixe a Deus te capacitar, em nome de Jesus. Convido você a sempre que você assistir um trabalho do ministério, um vídeo, um culto, alguma coisa, você sempre dê o seu joinha, coloque um comentário e evangelize, compartilhando com outras pessoas, porque um dia você foi atingido e abençoado. Você está fazendo o mesmo? Você tem ajudado outras pessoas a serem abençoadas também? Nos ajude a chegar mais longe, em nome de Jesus, ok? Eu quero ler pra você aqui a nossa mensagem, que está em Mateus 7, 12. Diz assim, ó. Essa mensagem você deve ter ouvido já várias vezes, mas tem uma dificuldade, né? Do saber e do fazer. E não devia ser assim. Porque diz na palavra que se nós dizemos que estamos com Ele, se estamos com Cristo, nós vivemos segundo Ele. Então, se você diz que tem Jesus na sua vida, você age conforme Jesus agiu. Até que tem aquela frase que às vezes as pessoas falam, né? O que Jesus faria? Não é o que Jesus faria, o que Jesus fez. O que Jesus fez. Porque Ele já deu o exemplo. Ele já nos deu o exemplo. Ele estendia a mão pra quem ninguém queria estender. Ele tocava em quem não podia ser tocado. Ele perdoava a quem ninguém queria perdoar. E é isso que nós estamos vendo, ó. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então, você quer obedecer a palavra? Agora, faça aquilo que você gostaria de receber. Você gostaria que alguém te maltratasse, maltratasse seus filhos? Então, planta na vida das pessoas. Você queria que as pessoas tivessem paciência, equilíbrio, gentileza, educação com você? Então, faça isso também. Será que seu cônjuge fosse mais carinhoso, sábio, maduro? Você tem sido? Então, tudo está relacionado a isso, a empatia. Muitas vezes a gente vê pessoas tão sem empatia, são pessoas que só o meu lado, só o meu lado, só o que eu penso, só o que aconteceu comigo, só o que o outro fez comigo. Não, se coloca no lugar do outro também, faça o que o outro gostaria de receber e o que você também gostaria de colher. Porque todos os dias nós plantamos sementes, seja na vida das pessoas, nos nossos filhos, no nosso casamento, no relacionamento com as pessoas, são sementes. Será que são sementes legais, bacanas, que eu gostaria de ver aquilo crescendo, frutificando, multiplicando? Porque a colheita é automática. Eu planto uma semente ruim, eu posso escolher. Eu vou plantar o trigo, que é bom, que alimenta, que todo mundo gosta. Eu posso plantar o joio, que não serve para nada, só para atrapalhar o trigo. Mas eu posso estar lançando sementes de joio, mas então elas vão crescer, vão germinar e vão me dar um trabalho. Então, guarda isso. É isso que quer dizer a lei de Moisés, os ensinamentos, é isso que a palavra nos diz. Para começo de conversa, faz o que você gostaria de receber. Olha como é que a palavra, muitas vezes, enquanto muitos complicam, Deus simplifica. Às vezes tem muitas regras, muitas coisas, né? Que como na lei, no tempo da lei, faz o que você gostaria que fizessem com você. Olha como é que Deus simplifica as coisas, como é que Jesus era prático, né? Então faça isso. Faça o que você gostaria de receber. Trate das pessoas, dos filhos dos outros, dos funcionários que você... Das pessoas que estão aí na sua liderança. Trate como você gostaria de ser tratado. Então, assim você vai enxergar muitas coisas que você está falhando, sem se justificar. Eu faço isso porque o outro fez. Não, você faz porque você quer. Então não deixa mais o orgulho, não deixa mais essas coisas emocionais te impedirem de fazer o que é certo. Faça o que você sabe que é o certo, em nome de Jesus, ok? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui sendo a sua presença. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha despertar cada pessoa que está nos acompanhando, para que tenha uma atitude que o Senhor espera, que tenha um comportamento que o Senhor espera, que tenha uma forma de falar, de agir, de reagir a uma situação como o Senhor espera de nós. Então abençoa o nosso povo, meu Deus, abençoa as famílias, os casais, os filhos, abençoa todos, meu Deus, que acompanham os programas, meu Pai. Que o Senhor venha abençoá-los grandiosamente, meu Deus, e que o nosso povo seja um povo especial, um povo diferenciado. Um povo que não faz o que sente, meu Deus, mas faz o que sabe. Que não é conduzido por emoção, meu Deus, mas é conduzido pela fé, pelo Espírito, pelas obras que o Senhor espera de nós. Então abençoa o nosso povo, meu Pai. Eu te peço, nos dê um dia poderoso, uma semana de realizações, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Amém, amém e amém. Graças a Deus, que você tenha um dia abençoado, uma semana de poder, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.